Nessa sexta-feira foi confirmada a agenda do presidente Lula, é a primeira vez que ele vem em Rio Grande do Sul, depois da posse. E vai fazer uma agenda no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai inaugurar uma obra que é conjunta do Ministério da Saúde e da Educação, ali do Hospital de Clínicas. Também vai almoçar com o governador Eduardo Leite e ex-governadores. Vai fazer um sobrevoo na BR-448, que é ali a rodovia do parque. E há uma expectativa de que seja anunciada uma extensão ainda da rodovia. E também vai visitar uma cooperativa habitacional em Via Mão. E ainda pode ser que ele vistorie obras na BR-116, no Vale dos Sinos. O interessante é que essa vinda do presidente Lula vai coincidir com o Dia Nacional de Paralisação da Enfermagem. E está também prevista a possibilidade dele ir até o GHC, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que é o hospital, assim como o Clínicas, diretamente vinculado ao governo federal. E qual é a pauta da enfermagem que está fazendo essa paralisação nacional? É o piso. O piso continua pendente agora de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Há um debate entre os ministros do Supremo, se o piso deve ser cumprido imediatamente, se ele deve ser negociado com a patronal ou ainda se deve ser regionalizado. Mas há também, além da pauta da enfermagem, que é nacional, uma pauta específica da saúde aqui no Rio Grande do Sul, que é no Grupo Hospitalar Conceição. Uma pauta que eu, inclusive, já trouxe aqui ao nosso programa, que é a pauta dos higienizadores. Houve um compromisso com essa categoria dentro do Hospital Conceição de que haveria uma redução da carga horária. Eles trabalham 220 horas e pleiteiam trabalhar 180 horas, que é o que todas as outras categorias desse nível trabalham. E houve um compromisso das lideranças que apoiaram a candidatura do presidente Lula dentro do GHC de que essa redução seria efetivada. Então, agora, eles estão se organizando também para cobrar do presidente Lula, alertá-lo, assim como ele mesmo disse, que ele não precisava de puxar sacos e que era preciso ter mobilização, ter pressão para que ele soubesse quando as coisas estão precisando de mudanças. E, no caso da turma da higienização, que inclusive fizemos uma audiência pública na Assembleia, eles vão fazer essa lembrança ao presidente do compromisso que foi assumido pelas lideranças que apoiaram a sua campanha de fazer essa redução imediata da carga horária. Mas, com certeza, vai ser um momento importante a vinda do presidente ao Rio Grande do Sul, porque há diversas categorias também se organizando, tanto para dar-lhe as boas-vindas como para cobrar-lhe compromissos de campanha. Esse também é o caso dos metroviários da Trens Urb, que também estão se organizando para cobrar do presidente Lula o compromisso de não privatização do trem. Então, com certeza, vai ser um dia de muita movimentação aqui no Rio Grande do Sul.